A tentativa de homicídio foi por volta das 15 horas e 30 minutos desta quinta-feira aqui na Avenida Central, no bairro da Mariol. Nesta oficina, a Império Motos. A vítima é o proprietário do estabelecimento, identificado como Cássio. Cássio foi surpreendido por dois homens que chegaram aqui de moto. Um ficou na motocicleta, o outro desceu e já foi logo atirando num rapaz que estava dentro da loja. Depois de atirar num rapaz, os dois elementos fugiram, descendo em direção ao centro da cidade de Coruatá. Cássio foi socorrido por vizinhos e levado para o Hospital Macro Regional, que fica aqui próximo. Os moradores aqui do setor se assustaram e testemunharam o fato. O que o senhor sabe, você mora aqui ao lado da oficina, o que o senhor sabe desse fato que aconteceu ontem? Só que eu sei que eles chegaram aí na moto, pararam aí, já foi sacando a arma e entrou para dentro. Só que o senhor estava sentado lá dentro, né? Aí eles foram atirando logo. Quer dizer que os elementos entraram dentro da oficina? Entraram lá dentro. Já atiraram no rapaz? Aí saí rapidinho, sabe? Assustou todo mundo aqui? Ah, todo mundo correu aí, foi um morro. Todo mundo correu, né? Todo mundo correu, aí não sabe. Então se pegaram e voltaram, desceram. Agora correndo para cá. A polícia militar foi acionada, a polícia civil. Estiveram aqui e colheram informações, mas até agora não tem pista dos atiradores. O que se sabe é que os homens estavam em uma moto vermelha. Logo que balearam, o rapaz acabaram descendo aqui para o centro de Coruatá. A vítima, segundo informações dos moradores aqui próximos, foi transferida nesta manhã para um hospital na Teresina, onde lá passará por outro procedimento cirúrgico. Cássio ainda está com a bala alojada no corpo. Legenda Adriana Zanotto